O bagaço bom A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha, vem me ensinar como é Vem nessa forró, só não pisa no meu pé Vem a moreninha, vem me ensinar como é Vem nessa forró, só não pisa no meu pé Essa moreninha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha que me chama que eu vou Vem nessa forró e depois fazer amor Vem a moreninha, vem me chamar que eu vou Vem nessa forró e depois fazer amor Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Venha moreninha, vem me ensinar como é Vem nessa forró, só não pisa no meu pé Vem moreninha, vem me ensinar como é Vem nessa forró, só não pisa no meu pé Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha e me chama que eu vou Vem nessa forró e depois fazer amor Vem a moreninha, vem me chama que eu vou Vem nessa forró e depois fazer amor É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as novinha saliente Fica loucão e se joga na gente É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as novinha saliente Fica loucão e se joga na gente Vai com o bumbum tantã, vem com o bumbum tantã Vai mexe o bumbum tantã, vem desce o bumbum Vai com o bumbum tantã, vem desce o bumbum tantã Vai com o bumbum Isso é flagra em moral Isso é flagra em moral O bagaço bom Vai raquete É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as novinha saliente Fica loucão e se joga na gente É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as novinha saliente Fica loucão e se joga na gente Vai vai com o bumbum tantã, vem com o bumbum tantã Vai mexe o bumbum tantã, desce o bumbum Vai mexe o bumbum tantã, vem com o bumbum tantã Vai mexe o bumbum tantã, vem com o bumbum Vai mexe o bumbum tantã, vem com o bumbum tantã Vai mexe o bumbum tantã, vai desce o bumbum Vai mexe o bumbum tantã, vem com o bumbum tantã Mexe o bumbum tantã, vem com o bumbum Ô musicão, esse é flag moral, vamos embora Imagina sua boca, aqui na minha boca, a gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho, falando eu te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu Ô dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ô dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca, aqui na minha boca, a gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho, falando eu te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu Só falta eu Ô dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ô dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Showing white like a diamond Isso é flagra e moral Showing white like a diamond Showing white like a diamond Chegou o fim de semana, vou sair pra forrosar Pega uma vaqueria e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Dá som, desce mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% off, nada de stories Ninguém vai me encontrar, nada vai me atrapalhar My life, beautiful sea, I choose to be happy You and I, you and I, when I die in the sky You're a shooting star, I see A vision of ecstasy When you hold me, I'm alive We're like diamonds in this sky Chegou o fim de semana, vou sair pra forrosar Pega uma vaqueria e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Dá som, desce mais uma que hoje eu vou me embriagar Se eu puse tu opi Nada de stories Ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar My life, beautiful sea, I choose to be happy You and I, you and I, when I die in the sky You and I, when I die in the sky You're a shooting star, I see A vision of ecstasy When you hold me, I'm alive We're like diamonds in this sky Oh, musicão! Isso é flagra moral apaixonando seus corações Vamos embora! Nega, vai me desculpando Essa indecisão comigo é coisa pessoal É que já brincaram comigo Esse lance de amor eu sempre me dei mal É que o mundo girou e de aluno eu virei professor Você pode até ficar comigo achando que é amor Mas não é amor Mas não é amor Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vamos evitar Se entregar Só mais uma noite de prazer Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vamos evitar Se entregar Pra só mais uma noite de prazer Pra cantar comigo Chega pra cá Fabio Testado Oh, meu flagra moral É um prazer cantar essa canção com você, viu? Eu disse, nega, vá me desculpando Essa indecisão comigo é coisa pessoal É que já brincaram comigo É que já brincaram comigo E nesse lance de amor eu sempre me dei mal É que o mundo girou e de aluno eu virei professor Você pode até ficar comigo achando que é amor Mas não é amor Mas não é amor Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vamos evitar Se entregar Ou só mais uma noite de prazer Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vamos evitar Se entregar Só mais uma noite de prazer Oh, bom, bom flagra moral Valeu, meu irmão Fabio Testado Vamos lá Vamos lá Isso é fogo imoral Eu chorei quando disse Que o nosso amor morreu Pior que dor de chifre Foi o seu adeus Que pena que acabou A gente não vingou Eu amei valendo e não valeu a pena Eu te dei meu céu Tu tirou o meu chão Vaqueira teu despora no meu coração Oh, saudade que eu tô de tu Do teu cheiro Teu beijo Teu olhado e um Oh, saudade pra doer da conta Enquanto pinga meu olho Vai pinga pra doer da conta Eu chorei quando disse Eu chorei quando disse Que o nosso amor morreu Pior que dor de chifre Foi o seu adeus Foi o seu adeus Que pena que acabou A gente não vingou Eu amei valendo e não valeu a pena Eu te dei meu céu Eu te dei meu céu Tu tirou o meu chão Vaqueira teu despora no meu coração Oh, saudade que eu tô de tu Do teu cheiro Teu beijo Teu olhado e um Oh, saudade pra doer da conta Enquanto pinga meu olho Vai pinga pra boca Oh, saudade que eu tô de tu Do teu cheiro Teu beijo Teu olhado e um Oh, saudade pra doer da conta Enquanto pinga meu olho Vai pinga pra boca Here's my key Philosophy A freak like me Just needs infinity Você é minha morena Eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena Vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho E te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho Eu vou te levar ao céu Take your turn Take your turn To trust in me And you will find Infinity Infinity Take your turn To trust in me And you will find Infinity Infinity Você é minha morena Eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena Vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho E te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho Eu vou te levar pro motel Eu vou te levar pro motel Take your turn To trust in me And you will find Infinity Infinity Take your turn To trust in me And you will find Infinity 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 wert Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MP Vai subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MP Pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro O catucada não tá pra no vento O catucada não tá pra no vento O catucada não tá pra no vento Ela gemeu quando eu botei dentro O catucada não tá pra no vento O catucada não tá pra no vento O catucada não tá pra no vento Isso é flaguimora! Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MP pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MP pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu vou ter dentro O catucada não tapa no vento Ela gemeu quando eu vou ter dentro O catucada não tapa no vento Ela gemeu quando eu vou ter dentro O catucada não tapa no vento Isso é flaga imoral Pra apaixonar seu coração Mais uma composição do Vaqueiro O Brasil Quando você apareceu O meu mundo mudou O relógio travou no tempo e tudo parou Eu senti que era um amor daqueles pra toda vida Os meus pensamentos em segundos só repetem você Quando estou contigo esqueço tudo Pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo Só quero te abraçar Es meu anjo azul Minha paixão Minha iloveu Meu mozão És meu anjo azul Minha paixão Minha iloveu Meu mozão Isso é flaga imoral Isso é flaga imoral Isso é flaga imoral Quando você apareceu Meu mundo mudou O relógio O relógio travou no tempo e tudo parou Eu senti que era um amor daqueles pra toda vida Os meus pensamentos em segundos só repetem você Quando estou contigo esqueço tudo Pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo Só quero te abraçar Es meu anjo azul Minha paixão Minha iloveu Meu mozão Es meu anjo azul Minha paixão Minha iloveu Meu mozão Minha iloveu Minha iloveu Minha iloveu Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor que eu tô sentindo Em tudo que eu faço só vejo o seu rosto Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor que eu tô sentindo Em tudo que eu faço só vejo o seu rosto Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Eu sou o cara desmatelado sem vergonha descarado mas elas gostam de mim Eu sou o putanheiro de primeira gosto da bagaceira e adoro viver assim Garotos bom de baile a sensação do momento Força forrózeão Na sexta-feira eu saio pra dançar forró E sabadão chega em casa eu sou o pó Na domingueira eu boto pra quebrar perna Sou o cara do momento, estou estouradão na mídia Pra mim não falta carro novo e raparinha Os bons cheios de dinheiro e as mesas de bebida Aonde eu chego a mulherara tá por pé Eu sou ligeiro, sou o cara, sou o esperto Aonde eu entro boto o moleque, sou o forte Minha presença tá em pop, minha audiência lá em cima Eu sou artista mas já tô chegando perto Fazendo o maior sucesso no coração das meninas Eu sou o cara desmatelado sem vergonha descarado mas elas gostam de mim Eu sou o putanheiro de primeira gosto da bagaceira e adoro viver assim Eu sou o cara desmatelado sem vergonha descarado mas elas gostam de mim Eu sou o putanheiro de primeira gosto da bagaceira e adoro viver assim Alô, Serginho, é quem acabou de chegar aí no baile, hein? Os bambambando, borró, pedindo, clóis e jodó Bora, jodó! Aonde eu chego a mulherara tá por pé Eu sou ligeiro, sou o cara, sou o esperto Aonde eu entro boto o boneco, sou o forte Minha presença tá em pop, minha audiência lá em cima Eu sou artista mas já tô chegando perto Fazendo o maior sucesso no coração das meninas Eu sou o cara desmatelado sem vergonha descarado mas elas gostam de mim Eu sou o putanheiro de primeira gosto da bagaceira e adoro viver assim Eu sou o cara desmatelado sem vergonha descarado mas elas gostam de mim Eu sou o putanheiro de primeira gosto da bagaceira e adoro viver assim Eu sou o putanheiro de primeira gosto da bagaceira e adoro viver assim Vem, morena e satisfazer a morena aqui Vem, morena e satisfazer a morena aqui Quinze minutos de sentado faz com você esse hino Quinze minutos de sentado faz com você esse hino Morena eu tô chegando prepare seu rabetão Vou te pegar no talento te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho vou fazer Vem, morena eu tô chegando prepare seu rabetão Vou te pegar no talento te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho vou fazer tu delirar Vem, morena e satisfazer a morena aqui Vem, morena e satisfazer a morena aqui Quinze minutos de sentado faz com você esse hino Quinze minutos de sentado faz com você esse hino Morena eu tô chegando prepare seu rabetão Vou te pegar no talento te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho vou fazer Morena eu tô chegando prepare seu rabetão Vou te pegar no talento te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho vou fazer tu delirar Vem, morena e satisfazer a morena aqui Vem, morena e satisfazer a morena aqui Quinze minutos de sentado faz com você esse hino Quinze minutos de sentado faz com você esse hino Quinze minutos de sentado faz com você esse hino Isso é fogo e moral O bagaço do meu velho Ô Bela cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco, dei uma tisa de brinco Comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora, ainda hoje chora Ô Bela cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco, dei uma tisa de brinco Comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora, ainda hoje chora Minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora, ainda hoje chora Ô Bela cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco, dei uma tisa de brinco Comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora, ainda hoje chora Ô Bela cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco, dei uma tisa de brinco Comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora, ainda hoje chora Alô mulherada! Que sensibilidade, hein? Garotos bom demais, a sensação do momento Duas doses de tequila e ela já fica louca Vai descendo até o chão, me tirando a sua roupa Sobe em cima da mesa e vai fazendo fuleiragem Mas depois vai no banheiro, é tocar maquiagem Penteada no cabelo e de sainha curtinha Retocou o seu batom, agora tá zeradinha Ela paga de bacana, mas santinha não é não Não sei o que eu achei nela, mas me deixa taradão Me excita, me provoca, que delícia, que tesão Me provoca, faz strip, me deixando taradão Me excita, me provoca, que delícia, que tesão Me provoca, faz strip, me deixando taradão Duas doses de tequila e ela já fica louca Vai descendo até o chão, me tirando a sua roupa Sobe em cima da mesa e vai fazendo fuleiragem Mas depois vai no banheiro, é tocar maquiagem Penteada no cabelo e de sainha curtinha Retocou o seu batom, agora tá zeradinha Ela paga de bacana, mas santinha não é não Não sei o que eu achei nela, mas me deixa taradão Me excita, me provoca, que delícia, que tesão Me provoca, faz strip, me deixando taradão Me excita, me provoca, que delícia, que tesão Me provoca, faz strip, me deixando taradão Hoje eu tô de boa, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumenta o paredão Hoje eu tô que tô, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumenta o paredão Forró do interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Forró do interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Hoje eu tô de boa, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumenta o paredão Hoje eu tô que tô, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumenta o paredão Forró do interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Forró do interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Isso é fogo imoral Ô bagaço boa